Opa! Mais uma dica de artesanato pra vocês que estão em casa aqui no Você Feliz. Eu já tô aqui com ela, Ana Raquel Fernandes, que é artesã. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem. E aí? Feliz por participar. Ai, a gente feliz de te receber. Com o maior prazer que a gente adora dar essas dicas maravilhosas pro pessoal que tá em casa, né? Às vezes as pessoas ficam procurando algum negócio, né? A empreender. Há quanto tempo você faz esse artesanato? Desde pequena eu sempre gostei de trabalhos manuais. E aí, como eu entrei no mercado de trabalho, sempre aliando as minhas produções ao trabalho. E aí, de um ano pra cá, devido à crise lá do mercado, eu fui desligada do trabalho que eu tinha e decidi investir. E era nada a ver o trabalho que você fazia com isso? Tá vendo, gente? Mais uma história aqui boa de empreendedorismo, que tinha um trabalho, né? Que não tem nada a ver com o artesanato. E aí ela se viu diante de uma crise, né? Foi dispensada, né? Isso. E aí resolveu montar um negócio. Como é que é o nome? Artes e Minos. Artes e Minos, legal. E aí o que você faz? Além desses porta-retratos maravilhosos com pérola? Eu trabalho com MDF. São caixas, porta-joias, tudo de madeira revestido com tecido. Caixas pra casamento, para aniversários. No final de ano é maravilhoso, né? Todo mundo quer dar um presente legal. Então a gente vai ensinar a partir de agora pra vocês. Vocês já estão vendo aqui? Vamos dar um close nesses porta-retratos que estão aqui. Ó, que lindo. Super diferentes, né? Tem o menorzinho, tem o maior e tem o chaveiro também, que é um mimo, como ela falou, né? Verdade. Ó, é um mimo pra você dar... Deixa eu ver aqui, ó. Pê. Esse é o Pê do meu amigo Paulo. Vou dar de presente pra ele. Tem o coração. Tem o coração também. E dá pra ver que é bem... Eu acho que é fácil de fazer. Tô certa ou tô errada? Tá certa. Tô certa? Vamos ensinar então pra quem tá em casa o que a gente vai precisar? O porta-retratos. Isso. Você pode pegar um porta-retrato que você já tem em casa. E que cansou dele? Que tá achando que ele já tá... É, ultrapassado. E aí a gente vai dar uma repaginada. Ou então compra, é baratinho, né? Isso. Um porta-retrato desse, acho que uns 15 reais, né? Até menos do que isso você consegue comprar. Então tá aí. Você já pode vender por isso. A quanto o tec sai pra gente comprar? A gente vende um pouquinho mais por causa da questão do valor das pérolas e também a mão de obra. O trabalho, óbvio, né? Isso. Que é um trabalho mais delicado. E aí a gente vai achar em qualquer lojinha de bijuteria na cidade. Nas lojas de bijuteria. No Alecrim. Ó, tem vários tamanhos. Tem o maiorzinho. Aqui nós estamos com quatro tamanhos de pérolas. Vai usando as maiores. Tá. E a menorzinha vai usando pra encaixar e deixar todos os espaços bem preenchidos. Entendi. Então é o macete que vocês têm, né? Usa geralmente as maiores, são essas. E aí qualquer espaço que fique é pra realmente finalizar, pra ficar um acabamento lindo, né? Pra ficar bem preenchido. Legal, adorei. Vamos começar então? Vamos. Nós vamos usar a cola de silicone líquida. Tá. Não precisa ser aquela cola quente, é a silicone líquida que ela é super tranquila de trabalhar. Pode ser cola quente? Não. Não? Não pode. Porque ela seca muito rápido e ela fica escura. E essa aqui depois que seca, você não percebe que ela tem cola. Entendi. Então tem que ser essa, cola de silicone líquida. Isso mesmo. E esse daqui é aquele que a gente faz crochê, é isso? É. Que a gente pega lá da casa da avó? Isso, isso mesmo. Lá da minha avó. Como é que é o nome disso? Agulha? Agulha de crochê. Eu uso ela pra acabamento, pra juntar assim as pérolas, que às vezes o dedo da gente termina sendo grosseiro e aí a gente vai juntando. Tá bom. Certo? Vamos pegar a cola. Materiais muito fáceis de você achar também. Super simples. Vamos colocar de pouquinho e em espaços pequenos. É um trabalho um pouco delicado, mas bem bacana de fazer. Tá bom, né? Pra quem tem tempo, paciência. Muita paciência e tem que gostar muito do que faz. Deixa eu tirar aqui pra pessoal de casa ver melhor. Pronto. Coloquei o silicone e aí eu vou pegando as pérolas e vou encaixando uma por uma. É um trabalho realmente... Isso. Uma por uma. É uma terapia, né? Isso. É uma terapia pra você cair, você se estraixar. As pérolas, pra ele ficar bem mais... O acabamento ficar melhor, nessa abertura que tem a pérola, a gente vai colocar sempre ela de lado. Pra não aparecer, né? Pra não aparecer. Não pode ficar em cima, gente, porque vai ficar o buraquinho em cima, né? Isso. Então é melhor colocar de lado. Vai colocando de lado. Suntando. E aí, ó. Encostou aqui, eu não consigo encochar com o dedo, vou com a agulhazinha de crochê e vou encaixando. Tá. E assim nós vamos trabalhar. Todo. E demora pra secar? Não. Esse pedaço aqui que eu colocar... Enquanto eu coloco as pérolas, ele já vai secando. É bem rápido. Por isso que eu tenho que colocar pouquinho. Ah, então você só bota cola em pedacinho. Não é pra colocar a cola logo toda, não. Vai colocando na medida que for fazendo, né? Isso. Porque ele já vai secando e eu já tenho... Senão eu tenho que colocar mais cola. Mas assim, secou, se eu ver aqui, bota a mão. Já tá um pouco... Já tá meio seca, né? Aí eu vou colocar mais cola, não tem problema, porque o silicone é muito tranquilo de trabalhar. E quanto tempo pra secar todo? Ah, isso tá lindo. É. Em meia hora ele já tá todo prontinho, mas eu gosto de deixar sempre assim de um dia pra o outro, pra não ter perigo de ficar alguma... De sair, né? É. E aí bate, encoste em algum canto, sai do canto, pra ficar tudo certo. Pode fazer. É isso que eu gosto de conversar. Enquanto você tá fazendo... É assim mesmo. Olha aí, pra você que tá pegando a gente agora, ligou a TV agora, a gente tá fazendo esse trabalho lindo com a artesã Ana Raquel Fernandes. Ela, depois de ficar desempregada, né? Nessa crise, perdeu o emprego e aí ela resolveu montar esse negócio de artesanato com esses materiais simples. Mas tá aí, gente. Sempre uma ideia. O que o Idano pode fazer, né? Mudou a vida dela. Ela tá super bem, empreendedora de sucesso, trabalhando, vendendo. Nada é fácil, né? Ela participa de várias feiras. Eu já falei aqui no programa que eu adoro. A gente recebeu, né? Na semana passada, o pessoal da Feira Ali do Petrópolis. E aí, sempre tá tendo feiras aqui na nossa cidade, valorizando a Prata da Casa, nossos artistas, plásticos, né? Nossos artesãos. É muito legal a gente ver essas histórias de empreendedorismo no nosso programa. E a gente, claro, dá essa força pra vocês que estão em busca de algo novo, de fazer algum negócio. Estão sem ideia, né? A gente tá sempre mostrando essas histórias e dando essas ideias bacanas. Porque às vezes você pode achar, ah, eu já fiz, já tem muito isso na cidade, já tem muito esse tipo de... Não, nunca é igual, nunca. Nunca é igual e existem milhares de coisas, né? Pra serem feitas. Cada pessoa tem o seu toque, tem o seu jeitinho diferente. Ah, eu vi ela ensinando a fazer porta-retrado com pérola, mas eu acho que fica legal também fazer com tal coisa. E aí a pessoa vai, cria e vai dando a cara dela. Você pode fazer com outras cores, porque a pérola existe de outras cores também. Você pode fazer com outras cores, com outro material que também a gente usa pra fazer bijuteria. Você também pode, de repente... Missangas, né? Diferentes. Legal, gostei da ideia. E aí dá também pra gente... É um saco de atividade. Você tá pronto aqui. A gente pode usar aquele spray ou não fica legal, Ana? Não precisa, não. Não fica assim, se eu quiser deixar dourado essas pérolas, eu posso usar aquele spray dourado? Pode, é só reservar aqui o... Aham, aqui essa parte do vidro, né? Do vidro, bota um papelzinho ou tira e do jeito que tá, pode pintar com tudo. Legal. Tá vendo, gente? Dá pra deixar aí como vocês gostam. Ó, vocês estão vendo detalhes desse? E eu vi que ela foi, né? Deixando uma pérola maior. É, ó, uma pérola menor. E aqui já é diferente, aqui já é bem misturado. Ó, esse maior de trás, vocês veem a diferença aí em casa. É tudo juntinho, não é essa sequência, né? Não tem uma sequência, é mais misturado. Eu achei lindo também. O que mais a gente pode fazer com perlana? Aí tem o chaveiro também, o chaveiro que agora pro final de ano saiu bastante. Imagina, você tem uma família com 100 pessoas. E aí, meu Deus, tem que dar presente pra todo mundo. Aí, gente, o importante é não passar em branco, ó. Você pode escolher, né, ou a cor, ou a cor, não. O nome, né, a letra da pessoa. Pode ser o coração. O coração, alguma coisa que tenha a ver com ela. Isso. Eu também utilizo as pérolas em letras. Uhum. O nome da criança, porta de maternidade, quando tem nascimento. Ah, quadro, né? Do jeito que eu pego essa moldura aqui, faço uma letrinha dessa com o nome, colo aqui. Fica lindo. Legal, adorei, ó. Gente, ela tá falando isso. Você pode fazer num quadro, colar. Porque aqui é um porta-retrato, mas você pega só a moldura, né? Pega a moldura. Moldura maior pra botar na porta. A gente pode fazer o nomezinho de acordo com a criança. Tá vendo, gente? Colou aqui. Porque tem molduras que ao invés do bichinho do porta-retrato, dessa peça, coloca o quadrozinho, aquele, o ganchinho do quadro. Você tem que tirar isso daqui, né, e bota o ganchinho do quadro. Isso. Legal, Ana, adorei. Ó, aqui eu já tô mexendo, ele já não cai. Já não cai, tá seco já, né? Já vai ficando no cantinho. E é esse o trabalho mesmo, gente. Como a gente falou, com paciência. Um pouquinho, um pouquinho. Então, é bom pra quem já tem paciência e pra quem não tem, que é estressado, é uma terapia, minha filha. Terapia. O trabalho tá em casa, ó, fica em casa, ó, botão, chegou do trabalho, ou está desempregada, tá aí, ó, começa agora. Uma oportunidade. Uma ótima oportunidade. Pra recomeçar. Recomeçar fazendo o que gosta. Com certeza. E são materiais simples também, como a gente já falou. Pérola, você acha em armarinhos? Na cidade, no alecrim? Na cidade, no alecrim. A agulha também de crochê, né? A agulha de crochê vai na casa da avó, que ela agora deve estar assistindo. É, com certeza. Tá vendo que eu peguei uma agulha de crochê. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Você tem avó ainda? Tenho. Tem, manda um beijo pra ela. Beijo, vó, beijo, mãe. Um beijo pra minha avó lá no céu. Meu filho Gabriel, deve estar assistindo. Ah, um beijo pra minha família de Mossoró. Minha avó era de lá, mas todo mundo também fica ligado. Minhas primas, ó, Tatiana, Fabrícia, todo mundo, Daniele, Daiane. A galera toda de Mossoró que fica ligada com a gente aí de Mossoró. Vamos fazer porta-retrato, meninas. Vamos lá. E é isso. Uma menorzinha, uma maiorzinha. Você tá variando como nesse grande, né? Isso. Pra ficar tudo bem preenchido. Quanto é que você acha que a gente vai gastar pra fazer isso? Aqui isso não tem mais de quantas pérolas. Você tem noção ou não? De quantidade, não. Não? Mas aí você acha que a gente gasta quanto? Fazer. Quanto é que dá pra lucrar? E você lucra em média 30 reais nesse pequeno. Olha aí, é um bom dinheiro, hein? Tem que descobrir a fonte do porta-retrato pra conseguir ele mais em conta. Eu geralmente compro em quantidade. Então tem aquele desconto. Isso, tem aquele desconto e aí a gente vai ganhando mesmo. É isso aí. Muito legal. O fim de ano tá aí, gente. Vocês querem com certeza dar de presente pra alguém especial, né? Você acha que é a cara de alguém aí? Da sua mãe? Da sua prima? Irmã? Tá aí. Uma ótima dica pra você fazer. Você vai gastar pouquinho pra dar de presente. Se você mesmo quiser, pode dar pra mais uma pessoa, né? Pode fazer vários. Ó, materiais que a gente precisa, já falei que são porta-retrato, né? De preferência branco. É legal ter um fundo branco, né? Se a pérola for essa branquinha. Se for essa branquinha, ele fica mais harmonioso. Fica mais bonito o fundo branco. Mas se você tiver algum outro que esteja querendo reformar, pintar, tá sem graça, também fica bonito, porque pérola combina com tudo. E pode pintar também, né? Se não for branco, a gente pode comprar uma tinta e pintar. E aí você também vai precisar de cola de silicone líquida, que ela tá passando aí, ó, vocês estão vendo? Ela tá passando a cola de silicone líquida. Fácil de achar também, Ana? Também, fácil de achar. E a pérola, no caso, em quatro tamanhos, tá? Quatro tamanhos de pérola. E como ela falou, qualquer coisinha pra ficar melhor o acabamento, se ficar algum buraquinho faltando, alguma coisa, você vai lá e pega uma pérolazinha menor. E aí não tem risco de não ficar bonito. É. E nesse trabalho manual, a questão do acabamento é muito importante. Porque os clientes precisam ver que o trabalho que a gente faz é com capricho. Então vai com cuidado, vai devagarinho que vai dando certo. Legal. E como aqui a televisão, né? O nosso tempo vai correndo. Claro que a gente tá demonstrando o passo a passo, como é que você tem que fazer. A maneira correta pra fazer. Mas aí ela vai, não vai dar tempo, né? A gente mostrar todo esse processo, mas é a mesma coisa. Só preencher tudo dessa forma, devagarinho. E vai ficar assim, ó. Como tá aqui, esse alado. Esse aqui já dá pra... Tá desse jeito. Ó que belo presente aí de Natal. Ó, quero agradecer, mandar um beijo pra turma aí da DB Comunicação, que renovou essa bancada aqui do nosso programa, que ficou linda, ó. Essa bancada revestida em adesivo impermeável. Essa é uma tendência super atual e bem barata pra você que tá buscando aí economizar, né, gente? E pra dar uma cara nova, seja nas suas paredes ou nos móveis de casa, é maravilhoso. Eles estão sempre com promoções imperdíveis. Então, vai lá, corre no Instagram deles. Tá passando aqui, ó. Arroba DB Comunicacal, né, no caso, porque é no Instagram. E tem o telefone 99604-9933. 99604-9933. E tem o WhatsApp também, 988-59-5060. 988-59-5060. Muito fácil, muito legal. Obrigada, viu, gente, da DB Comunicação. São nossos parceiros aqui do programa. Obrigada a você também, Ana Raquel. Muito obrigada. Pode deixar seus contatos também pra quem tá em casa, que gostou do seu trabalho, ficou curioso, quer comprar, como é que faz? Fala pro pessoal que tá em casa. Tá. Meu Instagram é o artes.mimos, o segundo M são dois. E o meu telefone é o 988-71-7050. Maravilha. Já pode dar. Pelo WhatsApp, orçamentos, encomendas. Tem o estoque também. Bacana. Já, e dá tempo de comprar o presente de Natal ainda. Claro que dá, mas tem uma semana aí. Uma semana, não é menos de uma semana. É. Mas dá tempo. Obrigada, viu, pela sensação. Obrigada também. Eu que agradeço. Até a próxima. A gente agora vai pra um break, volta já já, com muito mais Cadu Rodrigues aqui no Você Feliz. Não sai daí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí